Gente, seguinte, hoje eu estou aqui no mundo do Minecraft pra fazer uma coisa muito, mas muito, muito doida mesmo, fechou? Galera, ó, a minha namorada está aqui e eu vou meio que conversar com ela e eu vou pedir uns beijinhos aqui pra ela, né? Mas, ó, eu tenho um desafio pra vocês que vai ser o seguinte, velho, comentar a palavra secreta que vai ser beijo, fechou? A palavra secreta de hoje é beijo e, ó, já vou mandar aqui um salve pra algumas pessoas que estão sempre me acompanhando lá no meu Instagram, exatamente. E as pessoas, vai para o Pablo Henrique, GBzinho, FF Pedro, Lu, Eliesio, Célia Alves, Lulu Gamer, Gabriela e também pro Renan Santos, fechou? Um super beijo, muito obrigado, obrigado, senhor, obrigado. E, ó, galera, vamos que vamos aqui porque eu já quero conversar com ela, já quero dar uns papas real pra ela, entendeu? Eu falo assim, ó, e aí, amorzinho, beleza, belezão? Primeiro de tudo, eu quero te dar três beijos, exatamente, velho, eu quero dar logo uns três beijos aqui pra ela. Só que, galera, ela estava um pouco estranha comigo aí no WhatsApp quando a gente estava conversando, sei lá, eu senti um pouco essa diferença, tá ligado? Não sei o porquê, mas, sei lá, acho que provavelmente só deve ser coisa da minha cabeça mesmo, né? Mas, enfim, continuando aqui, vamos nessa, e ela, cadê? Ela falou... Ah, tá, sei. Sabe? Ah, que bom, tô indo, tô indo aí. Tá, deixa eu ver se tem um P aqui. Barra TP, sarinha, aqui. Olha! Nossa, galera, ela fez uma... Mano, ela fez uma casinha aqui. Caraca, velho, não acredito, mano. Nossa, muito perfeito. Perfeito mesmo, nota zero! Tô brincando, nota 10, velho, tá perfeito isso aqui. Uma montanha, ela reutilizou uma caverna pra fazer uma casa, velho, que legal, mano. Eu amei essa casa, sério, tipo, muito mesmo. Ela falou assim, ó, o que você veio fazer aqui? Tudo bem com você, né? Ué, galera? Mano, como assim, velho? Oxe, oxe, amor. O que, o que foi? Você tá estranha? Caraca, velho, eu já mandei aqui que ela tá estranha, porque, velho, realmente... E ela colocou só uma cama. Por que só uma cama? E eu? Ué, eu vou dormir então no sofá, então no chão? Ué, galera? Oxe, ela colocou a porta aqui. E ela... Ué, cara, eu realmente não tô entendendo, tá? Não, não tô entendendo mesmo. Como eu falei pra vocês, desde lá do WhatsApp, ela tá estranha comigo, tá ligado? Ela tá estranha. Eu não consegui entender o motivo. Vou tentar fazer um parkour pra ir pra aquele bombu, ó. Eu não consegui entender o motivo ainda, tá? O porquê, razão, motivo, circunstância. Que eu caí aqui agora, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma pequena lá novamente. E aí, pronto. Enfim, ela falou assim, ó. Deixa eu jogar, ué. Tenho que jogar sempre, todos os dias com você. E eu quero jogar solo. Amor, eu sei que você tá chateada com alguma coisa. Porém, galera, não tem motivos. De verdade, eu não fiz absolutamente nada. É comigo, né? O que você quer me falar, velho? Mano, eu só espero... Ah, velho, eu realmente não sei. Eu não consigo entender, velho. Por que que ela tá assim, tipo, do nada, sabe? Ah, velho. De verdade, deixa eu colocar a DJ aqui. Porque, mano, a noite tá me trazendo a solidão aqui, tá ligado? Ela falou assim, ó. Ai, quanta mentira. Você veio pra minha casa ficar mentindo. Fingir que nada. Ué, aconteceu. Oxi, oxi, mas nada aconteceu. É, ué, galera. O que que aconteceu pra ela tá assim, velho? Algum maribundo te picou, sei lá. Uma formiga picou seu pé. Porque, mano... Calma aí, ela falou assim, ó. Então, você quer que eu te bata pra você se lembrar? Não, 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 não. Jamais, meu amor. Mas, tipo, sério. Galera, mano. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo mesmo. Olha, eu vou excluir todos os vídeos com você. Oxi. Galera, me conta, me conta. Vai, vai, vai. Pode me contar, porque realmente eu tô sem entender nada, velho. Eu tô nervosa. O que você sabe? O que que ela sabe, né, galera? Por que ela tá falando assim que eu tô mentindo? Então, eu quero saber a verdade dela, então. O que que ela sabe pra tá falando essas coisas aqui, né? Porque, pelo visto, eu fiz algo muito ruim aqui pra ela. Mas eu realmente não sei o quê, tá ligado? Eu realmente não sei o quê. Deixa eu pegar aqui essa aranha aqui. Vem, aranha, que eu já tô com raiva aqui já. Entendeu? E, ó. Vem, aranha. Vem, 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 vem. Pronto. Não veio nada pra comer. Ok. Bom. Eu vi você e a outrazinha ficando juntos. Você e a tal da Gabi vagar. Não me estressa. Que? Eu não... Oxe. Você viu eu fazendo o quê? Ué, velho. Como assim, galera? Eu nem me encontrei com ela. Galera. Não, mano. Tá estranho isso aí. Tem alguma coisa errada, velho. Fazendo... Nossa, amor. Ah, você quer... Ué, velho. O que eu te falo é... Galera. Ela tá meio que dizendo aqui que me viu, me pegou no flagra. Eu com a Gabi se beijando e tal. Ou sei lá o quê. Mas, amor. Eu nem me encontrei com ela. Sério. Eu juro pra você. Você gostou de beijar ela pelo visto. Pelo jeito. Não, eu não beijei. Eu juro por Deus. Mano, ela tá metendo o louco. Não. Ela tá metendo o louco de verdade. Porque eu nem sequer me encontrei com a Gabi, velho. Mano. Deixa eu tentar lembrar aqui, velho. Não. Eu não me encontrei com ela, galera. E mesmo das vezes que eu me encontrei, eu não beijei ela, velho. De verdade. Vocês viram. E todas as vezes que eu encontrei, eu gravei aqui pra vocês, velho. Então, realmente, mano. Ah, mano. Eu tô triste. Eu tô triste. Tô chateado de verdade aqui com isso, tá? Ela falou assim, ó. Me deixa sozinha. Sai daqui. Não entra. Ah, amor. Sério, amor. Sério, amor. Você realmente vai meter o louco pra cima de mim. Ah, mano. Ah, galera. Eu vou dar uma chorada aqui, velho. Eu vou chorar porque... Mano, ela bem que tá terminando comigo, tá ligado? Eu não aguento mais, galera. Mas ok, tudo bem, tudo bem. Eu vou sair do mundo aqui, então. Porque, é... Ela falou, amor. Vem aqui, então, pra eu te mostrar as provas. Vai, seu bumbum mole. Olha, eu realmente tô com a consciência limpa. Entendeu? E, tipo, você tá... Sei lá, me acostumando. Galera, desculpa, desculpa. Eu não consigo, pera. Eu não consigo. Eu vou embora. Eu vou embora daqui. É... Limpa, sei. Vai logo. O quê? Vem aqui, tá? Ok, ok. Eu vou entrar aqui. Galera, se eu morrer, me desculpa, tá? Me desculpa. Me desculpa por tudo. Me desculpa. Trollagem! Que pi... Pilantra! Pilantra! Não. Tchau. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu não quero mais saber de você. Pilantra, pilantra, pilantra mil vezes pilantra. Nossa. Eu até chorei. Ah, velho. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Galera, outra coisa, mano. Eu queria falar pra vocês aqui um acontecimento que aconteceu no canal aqui, beleza? Simplesmente o YouTube removeu o nosso vídeo que eu postei de Tente Não Rir, galera. Então, exatamente, velho. Eu fiquei muito triste com isso. Mas tudo bem, né, galera? Tudo bem. A favela vai vencer. E é isso, né, galera? Os caras tentam parar nós, mas a gente não para. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Bora me ter o máximo de likes possíveis. Se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho. E mandar pra três amigos. A missão de vocês é isso, velho. Vamos mostrar pro YouTube a nossa força aqui. Três amigos é a meta de vocês. O desafio é vocês a converterem três pessoas aqui. A se tornarem inscritos aqui no canal. Vocês têm esse poder? Eu não sei. Eu não sei. Eu quero saber. E aí, fechou? Um abraço. Um beijo. E tchau. Tchau. Nós é nós, é nós. A favela vai vencer. Falou.